Música 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 Fana o que tujh se me lhe Ixqqa jub hai caidat Tereira ho se jogo zeri hai Meeri naza Mevhi aque bade gaya ho O que thoda befeitar Que ho to que se mre zil un Que ho to que se co ar zil un Hasta a ba thoda farzi ho Cue ti unha kia bía O amand O amand Ixqqa qi Ixxiqa qi Ixxiqa qi O amand Ixxqa qi E paz e jovem Não há mais Quem quer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau